7 horas e 18 minutos de volta com o Manhã no Ar. Olha, foram retomadas as obras de construção e implantação do Anel Leste, que vai interligar o Distrito Industrial de Manaus ao Aeroporto Eduardo Gomes. O projeto prevê uma ligação de mais de 17 quilômetros entre as zonas Norte e Leste. A obra começa próximo à Reserva Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus, e deve ajudar a reduzir custo e tempo de transporte naquela região. O Anel Leste também deve servir para desviar o tráfego de veículos pesados da área central da cidade. E agora uma boa notícia, viu? Boa notícia para os motoristas, para a população em geral. O Procon Amazonas verificou mais uma queda no preço da gasolina aqui em Manaus. Vamos conferir na reportagem. A pesquisa foi feita em 57 postos de combustíveis. A gasolina comum mais barata foi encontrada em dois locais por R$ 3,96. Na pesquisa da semana passada, ela estava em R$ 4,09. O preço mais alto foi registrado em apenas um posto. E mesmo com uma variação de posto para posto, os preços foram considerados baixos pelos fiscais. A gasolina aditivada também ficou no mesmo nível de variação. Eu não vi gasolina abaixo de R$ 3,00 ainda por aí, viu? Eu vou dar uma procurada nesse posto aí, mas é uma notícia que acaba beneficiando a população que está esperando por essa redução. Já há alguns anúncios da Petrobras atrás aí, viu? Houve alguns anúncios de redução do preço. Isso demorou chegar nas bombas. Finalmente, a gente consegue, começa a perceber essa redução na prática. Uma pesquisa do IBGE apontou redução nas taxas de desemprego no Amazonas nos três últimos meses. Ainda assim, para os especialistas, o mercado de trabalho só deve melhorar com a votação da reforma tributária e com as garantias ao modelo Zona Franca. Manoel está há um ano sem emprego. Por enquanto, o único que trabalha na minha casa é só o mesmo meu sobrinho, só. Mais ninguém e ele que está sustentando a casa. Para o trabalho está difícil. Ele faz parte das mais de 3 milhões de pessoas que não conseguiram trabalho nos últimos dois anos. Ainda de acordo com o IBGE, no segundo trimestre, entre os estados com as maiores taxas de desocupação, o Amazonas ficou em nono lugar com quase 14%. E nesse mesmo ranking entre as cidades, Manaus ficou em terceiro com 17,7%. Com relação a todo o Brasil, a gente percebeu essa tendência. No caso, se a gente comparar o estado do Amazonas com os demais estados, nós temos aqui a nona maior taxa de desocupação, a região metropolitana de Manaus é a quinta maior taxa de desocupação entre as regiões metropolitanas do país e a capital de Manaus possui a terceira maior taxa de desocupação. Mas apesar da capital ainda estar entre as maiores taxas de desocupação do país, a pesquisa do IBGE diz que esse número é menor se comparado ao primeiro trimestre de 2019, quando a taxa em Manaus estava em 19,4%. A redução nesse período foi de 1,7%. E no Amazonas, que antes era de quase 16%, caiu para 13%. Segundo a pesquisa aqui no Amazonas, neste segundo trimestre, 54% das pessoas com idade de trabalhar estão ocupadas. A gente tem um nível de ocupação que aumentou um pouco. E a gente teve um incremento das pessoas ocupadas, de modo geral, em todos os segmentos de atividade. A gente teve um incremento na indústria, a gente teve um incremento, um aumento na construção civil, a gente teve um incremento no comércio, na agricultura. Para este economista, a expectativa é que esses números aumentem ainda mais nos próximos meses. A gente tem que esperar uma definição acerca da reforma tributária, que já vai entrar em pauta esse ano. Então, acho que uma certeza em relação à reforma tributária, e uma certeza em relação à zona franca aqui de Manaus, se a gente vai ter um prazo ou condições diferentes para que a gente se adeque a uma nova legislação tributária, vai fazer com que a gente tenha de novo, talvez, novos investimentos. Então, só precisamos de certeza em relação a isso. É um número muito pequeno ainda, dado esse universo de 13% de desocupação, mas já é alguma coisa e a gente espera que essas reformas saiam e tragam, de fato, os benefícios que se prometem com elas. Agora, vamos falar de um outro dado aqui, que não é lá muito bom. Foram registrados este ano 90 casos de crianças e adolescentes sem certidão de nascimento aqui em Manaus. Esse é um problema que pode impedir, inclusive, a matrícula na escola. Luana tem 12 anos e nunca tinha ido à escola. Ela começou os estudos este ano. Tudo porque ainda não tinha a certidão de nascimento. Quando nasceu, o pai não registrou Luana e a mãe também não tinha carteira de identidade. O jeito foi ensinar a filha a ler e escrever em casa. Sempre pegava o caderno, ficava lendo. Uma parte eu errava, mas conseguia ler. Hoje, minha filha, graças a Deus, agora está documentada. E é um privilégio muito grande, porque até o nome do meu esposo também já está no certidão dela. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo. Segundo a Defensoria Pública da Infância e Juventude, muitas crianças e adolescentes passam por situações semelhantes. Só em Manaus, durante todo este ano, foram 90 pedidos de registro de nascimento tardio. Desses 90 casos, eu posso dizer que 64 nós pedimos à Justiça para regularizar. É um processo muito simples, mas que demanda juntada de documentos, testemunha, audiência. É um processo, mas que é dado toda a prioridade no sentido de garantir o mais rápido possível que a criança não fique sem o registro de nascimento. Ainda segundo o Defensor Público, sem o registro de nascimento, as crianças e os adolescentes perdem seus principais direitos, como acesso à educação e à saúde. E um dos motivos de eles não terem o registro é que os pais estão com as certidões de nascimento irregulares ou ainda porque as crianças não têm a certidão de nascido vivo emitido pelas maternidades. Muitas crianças não têm registro porque a sua declaração de nascido vivo ela foi extraviada ou está danificada. Aí o que acontece? Nós pedimos à Secretaria Municipal de Saúde a segunda via desta ADNV, porque com ela é muito fácil, não precisa provocar um processo judicial e a gente pode conseguir o registro de nascimento dessa criança. É sério isso aí, viu? Olha, a Direção Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil solicitou que o Ministério da Educação suspenda a abertura de novas graduações em direito pelo prazo de cinco anos. Eu vou voltar a conversar com a Juliana Silva sobre este caso, ela já está preparada aqui. Juliana, por qual motivo a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo essa solicitação ao MEC? Então, Emanuel, o papel da OAB aqui no Brasil, ele tem como verificar a qualificação desses cursos e é justamente isso que eles querem, né? Nessa suspensão de novas graduações do ensino jurídico aqui no país. Eles querem verificar se esse ensino está realmente sendo passado de forma qualificada, porque, segundo eles, não está tendo uma análise mais rigorosa para a existência desses cursos, para a criação desses cursos. Eles passaram um relatório para todo o Ministério da Educação e ele contém alguns números. O relatório diz o seguinte, que em 2019 foram autorizados 121 cursos de direito, o que totaliza aí quase 15 mil vagas anuais. São exatamente 14.891 vagas. Nesse relatório também consta que hoje no Brasil existem 1.684 cursos jurídicos. Então, eles querem essa pausa para que haja uma revisão em todos esses critérios, em todo o ensino que está sendo repassado a esses futuros advogados aqui no país. Emanuel. Ok, Juliana, muito obrigado pelas suas informações. Eu queria que você pedisse ao Domingos para mostrar-se essa imagem aí, porque eu tenho uma informação aqui, essa imagem ao fundo, que tem relação com essa paisagem cinzenta, a paisagem da neblina que a gente tem acompanhado aqui na nossa região e que tem sido muito mais intensa no sul do nosso estado, viu? Ontem, um voo precisou ser desviado do aeroporto de Porto Velho devido à quantidade de fumaça no céu da capital rondoniense. Com o comprometimento da visibilidade, o piloto pediu para pousar o Airbus A320 aqui em Manaus, viu? Um avião de grande porte. O voo partiu de Brasília às 9h35 da manhã. Deveria chegar a Porto Velho às 11h20min. A companhia esclareceu que está prestando a assistência necessária aos passageiros. E olha, e aqui a gente percebe nas imagens do Antônio Domingo do que a gente está falando, de toda esta fumaça aqui, de tudo... Isso aqui não é neblina não, viu, minha gente? Isso aqui não é neblina, não é aquela serração, como se fala no interior. Não é aquela serração não, isso aqui é fumaça. Nós estamos na metade do mês de agosto. Passamos um pouco da metade de agosto. Imagina isso em setembro e em outubro, quando se intensificam as queimadas, sobretudo no interior, nos pequenos roçados. Esta é a imagem que a gente está acompanhando. E pela reportagem que trouxemos ontem aqui, um especialista, inclusive, afirmou para a gente que no sul do estado a situação é ainda pior. Obrigado, Domingos, pelas imagens. Olha, 7 horas e 29 minutos. Agora a gente tem esse momento especial, viu, que é o Café no Ar. E hoje, hoje a gente conta um pouco da história e trajetória da editora-chefa do telejornal A Crítica na TV. Estamos falando da jornalista e apresentadora Nayandra Mourinho. Hoje o Café no Ar é comigo. Como a gente sabe, a Adriane Diniz já se despediu da gente. Por enquanto, ela tem a Dinizinha para trazer ao mundo e nós estamos todos muito ansiosos por isso. E eu estou aqui no Café no Ar, hoje muito feliz por ter essa entrevistada comigo. Ela é mulher, ela é filha, ela é mãe, é esposa, ela é profissional também. Cantora, jornalista, repórter, apresentadora, editora-chefa. Você conhece? Você tem o privilégio de conhecer alguém que é tudo isso, assim? Pois é, eu tenho. Ao meu lado, Nayandra Amourinho. Não, peraí, peraí, deixa eu pegar a minha colinha aqui, tá? Ah, não. É grande. Nayandra Tuila de Amorilins. Eita. Tuila é bonito. É diferente. É diferente. A vida inteira, eu vi, ai, que nome diferente, que nome estranho, né, gente? É, bonito, bonito. É isso aí, Nayandra Tuila. Isso parece coisa de mãe. É, coisa de mãe. Minha mãe, né? Minha mãe foi lá na Rússia buscar meu nome. Diz ela que Tuila era de uma bailarina russa. Não é bailarina, mas é cantora, artista. Mas fiz balé também. Muito bom estar aqui com você para essa entrevista. Prazer todo meu, Manu. A minha primeira, minha estreia no Café no Ar, logo, visto com você. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para onde a gente começa. Dizem, dizem que a musa da TV é crítica, a musa da TV é crítica, é uma mulher alta, né, aquela mulher poderosa. A gente pode ver isso? Cara, não, já vai começar bem, né? Gente, é muito engraçado quando as pessoas me encontram por aí na rua, né, que elas falam Meu Deus, Nayandra, eu achava que você era um mulherão alta. Não, gente. Tem um metro e cinquenta e cinco de altura. Tô de salto. Olha o tamanho do meu salto. Emanuel Cardoso, eu não ando sem salto, não, viu? É muito difícil eu sair por aí sem salto. Mas é isso, gente, sou baixinha pra caramba, a tampinha. Já falaram, nossa, Nayandra, você parece uma criança. Pô, criança, mas de fato as pessoas se assustam mesmo. Só que quando você está atrás daquela bancada da crítica da TV, você cresce. Você se transforma. Na postura, né? É. A mulher abre a boca assim, a redação do jornal para, todo mundo para para assistir ela nas tardes e noites da TV, a crítica apresentando a crítica na TV. Amazonense? Amazonense, nascida em Manaus. E eu também me criei, a vida inteira morei no bairro Japim. Conjunto, 31 de março. Eu sou de lá. E você tem alguns Daniels na sua vida, não é? Exatamente. Sou casada, meu marido é o Daniel. Sou casada já há quase nove anos. E eu tenho o Danzinho, é o Daniel também, que a gente chama de Danzinho, meu amor, amor da minha vida. Tenho oito aninhos. Oito anos com mamãe. É. Jornalismo, comunicação, começa quando? Quando que Nayandra entende que o jornalismo é o que eu quero para mim? Emanuel, demorou muito para cair a minha ficha, porque assim, quando eu era criança, eu sempre gostei muito das artes, né? Eu sempre falei desde cedo, desde que eu me entendo que eu seria artista, que eu seria da televisão, que eu faria isso. E eu ficava na frente da televisão... Ainda mais com esse nome, né? É, Nayandra Tumila, enfim. Na frente da televisão, eu ficava, assim, imitando os apresentadores dos grandes telejornais, né? Nacionais. E meu pai sempre gostou muito de notícia. Ah, eu imitava a Fátima Bernardes, imitava... Eu gostava muito do Sérgio Chaplin, também, Cid Moreira, sou desse tempo, viu? Já estou deixando aqui minha minha idade. Então, meu pai, ele assistia, era sagrado. Ele chegava do trabalho, parava para assistir ao jornal e eu achava aquilo incrível, aquelas pessoas ali na frente da televisão falando. E eu não sabia que, de fato, aquilo era comunicação. Era muito pequena ainda para entender que aquilo era comunicação, era jornalismo, mas eu já gostava. Eu ficava na frente do espelho, pegava o jornal, a crítica, pegava o jornal, a crítica, decorava as manchetes e olhava para o espelho e ficava falando as manchetes decoradas, assim, já desde aquele tempo, fingindo que eu era uma apresentadora de telejornal. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que aquilo era comunicação, que aquilo era jornalismo e na faculdade mesmo, quando eu entrei na faculdade de comunicação, que eu falei, gente, eu nasci para isso, eu quero muito fazer jornalismo, eu quero muito contribuir com a sociedade, sempre tive um pouco essa coisa de fazer justiça e eu acredito que o jornalismo te dá essa oportunidade. Você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade, eu fiz Relações Públicas na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas e dentro do curso de Relações Públicas, eu me interessava mais pelas disciplinas do jornalismo, né? Porque os quatro primeiros períodos é conjunto. É uma grade comum. É uma grade comum, exatamente. Então, eu arrumei, fazendo Relações Públicas, eu consegui um estágio em jornalismo, foi quando eu joguei tudo para o alto, fui fazer jornalismo na Uninorte à noite para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, melhor dizendo, o dia inteiro. Então, eu trabalhava o dia inteiro, fazia estágio o dia inteiro, para a noite eu fazer jornalismo. Então, eu tranquei uma universidade pública e fui seguir meu sonho de fazer jornalismo. Tudo de jornalismo. Você teve também um período de aprimoramento em São Paulo, né? Morei cinco anos em São Paulo, né? Voltei, vai fazer três anos. E lá em São Paulo eu pude me qualificar mais, né? Eu estudei narração, locução, estudei, fiz vários cursos na área de apresentação, como se comportar diante de uma câmera. Porque, assim, a tua visão abre, né? O teu leque de opções também. Tem muitas opções, tem muita coisa para você fazer. Mas eu queria também me qualificar no sentido de conteúdo. Então, eu fui estudar jornalismo internacional, porque eu sempre gostei muito de política e economia e a relação entre os países. E eu vi que a grade do curso de jornalismo internacional da PUC me oferecia isso. Como é que o Brasil está em relação às outras nações. E o noticiário internacional, o Oriente Médio, que está acontecendo lá na faixa de gás, isso sempre me impressionou muito. E eu senti essa falta, eu achava que eu realmente precisava estudar isso. E eu meti a cara, fui embora. E a minha vida se resume até, ouso dizer, que se divide entre o antes e o depois dessa minha especialização, que abriu completamente a minha visão. Há uns pontos, assim, que eu gostaria de... Porque, sendo mulher e sendo mãe, a carreira profissional acaba sendo um desafio a mais. Tem alguns homens que não concordam comigo, porque homem nunca pariu, né? Não vai parir na vida, não sabe o que é carregar uma gravidez, não sabe o que é uma relação entre... como ocorre a relação entre mãe e filho. Então, não entende esse tipo de situação. Mas eu queria que você falasse pra gente brevemente. Como foi isso de criar o filho, de trazer o filho ao mundo e, ainda assim, continuar a carreira, levar a carreira adiante? No meu caso, quando o meu filho tava com três meses, eu já assumi a chefia de um veículo de comunicação aqui em Manaus, né? Fui trabalhar nesse veículo de comunicação, fui convidada. Infelizmente, eu só consegui ficar seis meses porque eu tive que ir pra São Paulo. Como eu fui pra São Paulo pra estudar e pra me qualificar, eu conseguia me dividir relativamente bem, né? Então, eu me dediquei, assim, esses cinco anos que eu fiquei em São Paulo, estudando, me qualificando e tudo mais, eu consegui também me dedicar, acompanhar o meu filho, né? Nesses primeiros passos. Quando eu voltei pra cá, pra Manaus, que eu mergulhei de uma maneira no jornalismo, que graças a Deus, graças a Deus, a TV, a crítica me abriu, me escancarou as portas. Quero, inclusive, registrar aqui esse agradecimento, essa gratidão que eu tenho pelos meus chefes, pelo GIC, pela Gisele Santiago. Que realmente complicou um pouco mais. Mas graças a Deus, aqui em Manaus, eu tenho estrutura, Emanuel. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus pais, né? Eu tenho o meu marido também, que me ajuda pra caramba. Não é fácil, gente. Não vou romantizar isso também. Mas não é fácil. Porque, assim, eu passo... Eu sou mãe, então, assim, enquanto eu estou aqui fechando o jornal, fechando a crítica na TV, decidindo uma notícia, estudando sobre política, estudando sobre economia, eu preciso me preocupar com o meu filho que tá na escola, se ele se alimentou, se ele fez... Se ele foi bem na prova. Quando chega em casa à noite, cansada, que a gente acha que acaba, não, amor, a gente não acaba. A gente ainda vai estudar com o filho pra prova do dia seguinte. Mãe não para nunca. Nunca. Que Deus abençoe as mães, viu? Que Deus abençoe as mães. Agora, vamos falar de TV A Crítica. Vamos falar de A Crítica na TV. Ó, meu outro filho. De repórter, apresentadora e editora-chefe. O que que foi isso? O que que é isso na tua carreira? Como você recebeu? Como você encarou e encara isso? É um desafio pra você? Foi um desafio pra você? Nossa, demais. Demais, demais, demais. Quando? Primeiro, eu fui convidada pra ser apresentadora, né? Fui convidada pra ser apresentadora com a saída da Amandinha. Então, assim, eu já substituí a Amanda eventualmente. Então, foi muito natural esse processo. Mas, menos de um mês depois, os meus chefes me chamaram pra dizer que eu, pra me fazer o convite pra ser a editora-chefe do jornal. E, naquele momento, eu disse assim, meu Deus, vocês têm certeza? O que que vocês viram em mim e tal? Porque, gente, eu não... Juro pra você, Manoel, eu não me sentia preparada. Eu não me sentia apta, eu não me sentia capaz. Mas, assim, em nenhum momento eu disse assim, não, não vou fazer, não vou, eu vou fazer. Mas eu ficava, meu Deus do céu, os meus chefes estão loucos. Porque, assim, eu seria chefe de pessoas que corrigiam os meus textos. Porque, como repórter, né, eu voltava da rua, tinha que passar os textos pros editores de texto. Então, assim, eu seria chefe de uma equipe que tava ali comigo lado a lado, dia após dia, entendeu? Então, assim, pra mim seria um grande desafio. E é um desafio não só editorial, não só jornalístico, mas é um desafio por lidar com pessoas, chefiar pessoas, lidar com gente, lidar com egos, lidar com pessoas, personalidades. E acredite se quiser, essa é a parte mais difícil. A minha chefe, na época, me orientou muito e falou, essa é a parte mais difícil. Lidar com as pessoas. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É a parte mais difícil. Mas, assim, foi um presente. O A Crítica na TV é o meu filho. Mesmo que um dia eu saia de lá. O outro filho. É o meu outro filho. Meu filho caçula. Porque, assim, foi um presente que a empresa me deu. Foi um presente que a TV A Crítica me deu. Eu não tenho palavras. E como eu cresci como profissional, como eu amadureci como pessoa, eu não tenho palavras. É só gratidão. Olá, muito boa noite pra você. Agora, a gente acompanha o teu lado profissional todas as noites na TV A Crítica. Eu, particularmente, fiquei surpreso quando eu vi na televisão uma chamada Nayandra Amorim lá, estrelando como uma das principais candidatas a um concurso de música nacional. E aí eu descobri que Nayandra Amorim era cantora também. E eu sempre canto hoje pros meus amigos do trabalho, pra minha família. E hoje eu tô aqui pra cantar pra vocês. Quem ama Nayandra Amorim nas noites de Manaus? Muita gente. Olha só. É uma curiosidade, viu? As pessoas que me acompanham já nas redes sociais já sabem disso. Eu sempre gostei de cantar, como eu te falei, desde criança. Sempre tive aquela veia artística. Sempre gostei de cantar. Sempre quis... Sempre gostei de aparecer, né, Manuela? Sempre gostei disso. Sempre gostei disso. Nas festinhas da escola eu tava sempre ali na frente. Mas aos 17 anos eu realmente decidi estudar música, né? Então eu fiz vestibular pra UEA, passei pra música, não segui a carreira, não segui a faculdade porque eu não curtia muito teoria musical na época. E eu queria cantar na noite. Então eu tive várias bandas, passei por algumas bandas, cantei em vários locais, várias casas noturnas em Manaus. Quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, eu decidi me focar totalmente na comunicação e deixei a música mesmo pra aqueles momentos mais de descontração. Eu já quis muito investir na minha carreira musical, mas hoje eu entendo que na época eu não estava disposta a abrir mão de certas coisas pra seguir essa carreira. Porque é uma carreira de fato muito difícil. Eu teria que sair de Manaus, teria que tentar carreira Rio-São Paulo e tudo mais. Mas não deixou de cantar? Não, não deixei de cantar, nunca deixei de cantar. Eu deixei assim o profissional na música de lado. Entrei no jornalismo, me foquei totalmente na comunicação. Quando surgiu a oportunidade de eu participar desse programa nacional, né? O Canta Comunos. Caetano! Uau! Simpático, gente! Eu gostei! Foi uma surpresa pra todo mundo de eu conseguir tirar uma boa nota, conquistar os jurados, jurados famosos, né? Um time estrelado, inclusive. E ficar na final, ao lado de Lucian Lins, por exemplo. Planos de futuro, as expectativas, tem alguma coisa aí ou tá seguindo a correnteza? O que a Naíandra Morem pode adiantar pra gente? Emanuel, eu cheguei num ponto na minha carreira jornalística que é um ponto, assim, que quando eu estava na faculdade, era o que eu gostaria de alcançar. Era aquilo que eu queria alcançar. Eu quero um dia ser apresentadora, ser editora, ser a chefe de uma equipe. Estar ali no meio de onde tudo acontece. Graças a Deus, Deus me abençoou com isso e a realização de um sonho local onde eu tô hoje. Mas a gente nunca pode parar e eu vejo, eu tenho hoje muito claro que só tá começando. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, não quero parar de jeito nenhum. Tenho vontade de seguir com projetos, assim, mais pra frente, projetos independentes. Eu acredito que eu ainda preciso, tenho muito ainda a aprender e contribuir no jornalismo, mas não sei ainda como é que vai ser, como é que eu vou, digamos assim, seguir firme, né? Seguir junto, assim, jornalismo, uma produção mais independente. Porque eu tenho ainda... O mundo tá aí, gente, uma possibilidade, o mercado também tá mudando. Eu quero aprender, eu quero ir pra rua, eu quero fazer, eu quero aparecer, eu quero fazer tudo. Muito bem. Tem muitos projetos ainda. Essa é Nayandra Tuila. Nayandra Morim, por favor. Nayandra Tuila Morim. Nayandra Morim. Acertou. É um nome grandão, viu? É. Grande como é esta pessoa que, apesar de 1,50 e 56? 1,55. 1,55. 1,55. Eu ia dar mais um, né? 1,55. Apesar dos 1,55, é uma gigante do jornalismo que apresenta o Atrítica na TV com muita maestria, com muito profissionalismo. Mas, vamos deixar de conversa, né? Vamos deixar de conversa? Vamos lá? As pessoas vão conhecer meu verdadeiro lado. Música que ela cantou pra todo mundo em rede nacional. E agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar. Vou me perdendo. Buscando em outros braços, seus abraços. Perdida no vazio de outro espaço. Do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinha. Né? Naandra Amorim. A gente termina essa entrevista no Café no Ar. Ah, tava tão bom. A Ana, eu tava bom mesmo. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse espaço, por esse bate-papo maravilhoso. Por estar um pouco mais em contato com o público da TV Acrítica, com o que eu amo. Gente, é tudo... É muito real isso, né, Manoel? Muito real. Muito obrigada aí pela audiência. Vocês estão no nosso coração e nós somos isso, gente. É de verdade. Isso aqui é pra mostrar que nós somos de verdade. Eu tô muito orgulhosa. O que eu fiz pra merecer você? Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava aposentado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu acho que já dá pra gente fazer a nossa dupla, Manoel. Já dá. Já dá pra gente ganhar dinheiro com isso. Já dá pra ganhar dinheiro com isso. Já dá pra ganhar dinheiro com isso. Que dupla, né? A Nayandra é excelente no que faz, né? Seja fazendo reportagem, apresentando, dirigindo um programa Ou cantando uma entrevista e de repente vira um show. O músico lá não é lá essas coisas, né? Mas a Nayandra arrebenta. Muito obrigado a ela pela generosidade desse papo com a gente, o Café no Ar. Sábado temos, teremos outra entrevista no sábado. É com o Nunes, né, minha diretora? É com o Nunes, filho. Foi uma conversa muito interessante, viu? Sábado que vem a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Príncipe do Brega. Por hora, eu quero anunciar aqui o que a gente anunciou ainda há pouco, que está na nossa rede social, na página do Facebook do Manhã no Ar. Ah, os dois ingressos... Opa, está de costa aqui, né? É assim, né? Os ingressos para o jogo entre o Manaus e o Brusque. E falando sobre futebol, já está aqui no estúdio o meu amigo Leanderson Lima. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa sobre futebol, porque tem aí a escalação, né? É, convocação na Seleção Brasileira, abertura do Peladão e a final histórica da Série D, que vai ser amanhã aqui em Manaus. Muito bem. Sorteio, sorteio também para a partida entre Manaus e Brusque no Facebook. Agora, olha, daqui a pouco eu trago os detalhes, mas só lembrando, o sorteio vai ser lá por volta das 11 da manhã, tá? Para todo mundo participar, então não precisa pressa. Mas daqui a pouquinho a gente traz mais informação depois do intervalo.